E aí, meus bruxos, como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Estamos aqui para mais um vídeo do quadro Beats, mano. E o vídeo de hoje é muito especial. Muita gente me pediu para fazer o vídeo sobre CODWAR ZONE. Então, estamos aqui, né? Bom, eu vou ensinar para vocês a rodar esse jogo em qualquer computador, mas... Mano, falar para vocês que tem um trabalho para poder achar como eu ia fazer essa porra funcionar em qualquer lugar. Porque assim, a gente já está acostumado aqui a ter uma dificuldade para achar os arquivos de configuração dos jogos e pá e tal. Mas mano, em CODWAR ZONE o bagulho estava quase criptografado, tá ligado? Assim, o motivo é óbvio, é para impedir que tenha hack no jogo. Mas podia ter facilitado minha vida um pouquinho, né gente? Pelo amor de Deus. Enfim, chega de enrolação. Bora ir modificar o jogo. Primeiramente, a gente vai em documentos. Vamos achar a pasta Call of Duty Modern Warfare e entrar nela. Depois a gente vai entrar em players. E aqui vai ter o arquivo de configuração do jogo. Seu nome é config.cfg. E tá aqui ó. Como é que a gente vai modificar isso aqui agora? Como é que eu vou saber o que é o que? Mano, tá me entendendo agora a minha dificuldade? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês não vão precisar passar por isso porque eu já dei uma pesquisada, já achei o que é interessante pra gente. Na descrição eu vou deixar as linhas que é pra vocês modificarem, tá? Porque mano, tipo, o nome de uma delas é SETCL-131550202. Então tipo, eu não vou ficar repetindo isso aqui no vídeo. Pra facilitar pra vocês encontrarem as linhas de código que a gente vai alterar, vocês vão lá na descrição e vão acompanhar comigo. Lá na descrição, onde tá escrito Low Poly Models, vocês vão copiar os números de 1 a 2. Vão ir no arquivo de configuração que eu mostrei anteriormente e vão apertar Ctrl F. Vocês colam aqueles números que vocês copiaram. E pronto, vocês acharam as linhas de código que a gente vai alterar. Como dito o nosso grande Low Speed Gamer, que inclusive é a inspiração pra esse vídeo, tá? Eu peguei bastante informação lá do vídeo dele. Nessa área aqui a gente configura os polígonos do seu jogo. Tem um bug que é bem comum no Playstation 4, que alguns cachorros e até mesmo alguns personagens ficam meio estranhos. Tipo assim, ó. E esse problema é relacionado à qualidade de distância de objeto do jogo. Alterando aqui, a gente consegue fazer esse bug acontecer propositalmente. Isso faz com que a performance do seu jogo aumente bastante. Afinal, você vai reduzir bastante os polígonos que sua placa de vídeo vai ter que renderizar. Mas se ainda assim você quiser uma alternativa ou quiser ir ainda mais fundo, quiser mais desempenho ainda, a gente ainda consegue mudar as texturas do jogo. Então a gente vai lá na descrição de novo, vai copiar de 2 a 5, vai apertar Ctrl F no mesmo arquivo e novamente colar esses números que você copiou. Diferente do anterior, a gente não vai copiar os números ou qualquer coisa do tipo e alterar eles. A gente vai apenas mudar o final do comando para Nearest. Isso vai impactar bastante as texturas e principalmente o fog do seu jogo. Depois de todas essas alterações, o seu jogo deve ficar assim. Mano, fica muito jogável. Muito mesmo. Tipo, tá muito bom. Eu jogaria assim sem problema nenhum, velho. Tem alguns bugzinhos aqui e alguns bugzinhos ali, mas isso aí a gente releva, né? Dá tanto para jogar, mano. Tá suave, tá ligado? Tem muita gente que tá conseguindo rodar esse jogo aqui em umas paradas surreais, tá ligado? Então, tipo, provavelmente vai rodar no seu PC também. Olha só, tá rodando lisinho, lisinho aqui, mano. Enfim, se você tiver mais alguma alternativa ou conseguir alterar mais alguma coisa do jogo, deixa aqui na descrição ou me contata lá pelo Instagram que eu atualizo esse vídeo aqui. Como vocês sabem, a comunidade aqui do canal tá sempre aberta a discussões, então, se vocês tiverem alguma ideia ou tiverem alguma coisa que vocês acham que seja legal trazer aqui no canal pra vocês, eu tô à disposição. Pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar no Twitter, tanto faz. Eu vou estar aqui preparado pra responder vocês e pra gravar um vídeo pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like maroto porque me ajuda bastante, beleza? Então é isso, gurizada. Até mais, meus bruxos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti